Vamos a mais uma questão do capítulo 5, questão 46. Considere a montagem abaixo composta por quatro resistores iguais R, uma fonte de tensão F, um medidor de corrente A, um medidor de tensão V e fios de ligação. O medidor de corrente indica 8 amperes e o de tensão 2 volts. Pode-se afirmar que a potência total dissipada nos quatro resistores é aproximadamente D, letra A, 8 watts, B, 16 watts, C, 32 watts, letra D, 48 watts e E, 64 watts. Vamos então a mais uma questão do capítulo 5, questão 46. Nós vemos a montagem do circuito, eu fiz uma simples transformação. Desenhei aqui a minha fonte, que tem um polo positivo e um polo negativo. Na mesma linha dessa fonte eu tenho um amperímetro. Eu tenho aqui os quatro resistores, ok? E somente em um dos resistores que está nessa linha aqui, eu tenho um voltímetro. Ele diz que o amperímetro indica 8 amperes e que o voltímetro indica 2 volts. E ele quer saber na questão qual é a potência dos quatro resistores, ok? Que são esses resistores R aqui, a resistência total do meu circuito. Bom, vamos olhar o seguinte. Aqui nesse resistor, né, a DDP dele é igual a 2 volts. Mas primeiramente eu preciso saber o caminho que a corrente faz, ok? A corrente ela sai sempre do polo positivo em direção ao polo negativo. Então a corrente elétrica, ela sai aqui da minha fonte, da minha DDP total, que abastece o meu circuito, sai do polo positivo e é a que passa pelo amperímetro. Então eu já sei qual é a minha corrente total. A minha corrente total é igual a 8 volts. Quando essa corrente total chega aqui, ela se divide. Inclusive ela se divide em duas, né? Então aqui ela vai ter uma corrente que eu vou chamar de I1, tá? Essa corrente aqui. No resistor R eu vou chamar de I1, tá? E aqui embaixo eu vou chamar a corrente de I2. O que é interessante em I2 é que a corrente I, quando ela chega aqui nesse ponto que eu pintei de vermelho, né, ela tem uma dúvida. Ela pode se dividir. Não, ela não pode se dividir porque o voltímetro, ele tem resistência infinita. Ao contrário do amperímetro ideal, que tem resistência nula. Então a corrente elétrica, ela passa por aqui, ó. É I2, né? Nunca vai passar pelo voltímetro. Aqui continua sendo I2. Pelo mesmo motivo, ela sobe aqui. I2 encontra com, se encontra com I1, né? Ao encontro de I1 com I2. Que vai voltar a ser a corrente total. Então uma das coisas que eu já sei é o seguinte. Que aqueles resistores todos lá embaixo, aqueles três, né? Esse R aqui, ó. Esse R e esse R, eles estão em série. Logo, a DDP em cada um deles também vai ser igual a 2. Porque se nesse resistor, que tem a mesma resistência e passa a mesma corrente, é 2 volts. É porque aqui tem uma DDP de 2 volts. E aqui também tem uma DDP de 2 volts. Fazendo com que a DDP nesse resistor aqui, seja uma DDP de 6 volts. Que na verdade é a soma das DDPs nessa linha aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Do I2. Ok? Logo, a DDP aqui é 6. E como essa parte de baixo, que tem DDP, 1, 2, 3, 6 volts. Aqui é 6. Então a minha fonte, a minha DDP total, também é igual a 6. Já que todos eles estão em paralelo. Tá certo? Então a minha fonte também tem uma DDP de 6 volts. E agora ficou muito fácil da gente calcular a potência. Porque como a potência total do meu circuito, eu posso calcular, então, a potência total do meu circuito, a potência de todos os resistores, como sendo o U total, a DDP total, vezes a corrente total, que é igual a 6 volts, que é igual a 8 amperes. Sendo assim, a potência total, será igual a 48 watts. E o meu gabarito, senhores, é a letra D, de Douglinhas. Um grande abraço e até a próxima, senhores.